Senhor, transforma-me Me fazes como Tu Não quero mais o meu querer Mas o Teu em mim Senhor, modela-me Teu vaso quero ser Somente barro sou Sem Ti nada posso fazer Sou tão pequeno Dependo de Ti Minha alma tem sede Da Tua presença em mim Sou tão pequeno Carente de amor Toda minha vida Consagro a Ti Senhor Senhor Transforma-me Me fazes como Tu Não quero mais o meu querer Mas o Teu em mim Senhor Senhor Modela-me Teu vaso Quero ser Somente barro sou Sem Ti nada posso fazer Sou tão pequeno Dependo de Ti Dependo de Ti Minha alma tem sede Da Tua presença em mim Sou tão pequeno Sou tão pequeno Sou tão pequeno Dependo de Ti Dependo de Ti Minha alma tem sede Da Tua presença em sede Da Tua presença em mim Sou tão pequeno Carente de amor Toda minha vida Consagro a Ti Consagro a Ti Senhor Consagro a Ti Senhor Consagro a Ti 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 Consagro a Ti